Olá! Se você gosta do estilo rústico na decoração, veja só essa seleção de ideias de decoração de cozinhas com madeira. Traga o estilo campestre também para dentro da sua casa com essas belas decorações, que podem ser replicadas por você mesmo. Então aproveite as sugestões para se inspirar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, o que você achou dessas sugestões? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal caso ainda não se desligue. Ah, não se esqueça que espero você no próximo vídeo. Então, espero lá. Até a próxima e tchau!